A pessoa que é amigo do pai é nosso aliado e tá fingindo esse aliado dele. Você sabe o que? Daí a pessoa fala, o Renan tá indo aí hoje? Vai nos comentários, deixa eu ver os comentários aqui. Quem lê os comentários, você que tá lendo isso, o Gurgulho, Reum, Tata, adorei a legenda. O Aruan mais uma vez em live vazou o carro novo do Renan, antes mesmo do próprio Renan. É foda, hein, mano. É foda. Meu Deus. Acho que agora eu tô entendendo porque eu não fui chamado pelo desafio do Mustang, né? Eu acho que faz um pouco de sentido. Né? Né? Ainda bem, né? Enfim, vai. Aí essa pessoa fala, tá. E aí ele vem. E hoje o Renan tá em contato com essa pessoa. Fala, Luiz. Em Goiás, bandido muda de estado ou de profissão. É, me falaram a mesma coisa em Tocantins. É um contato quente nosso. E essa pessoa falou assim, Edinho, o Renan tá indo aí. Porque ele acabou de me perguntar se o Renan tá indo aí. E ele falou que sim. E daí ele falou assim que nós tá vindo. Então ele já avisou nós. E hoje nós temos certeza que o Renan tá vindo. Então, moleque, é o seguinte. Nós tá aqui fazendo uma tocaia aqui. Pra ver se realmente essa informação é quente. E se ele vir aqui, ele vai ter o que merece. Outra coisa. Eu tenho uma informação aqui. Só precisamos bater depois os pontos nos is. Mas eu acho que é essa. Eu acho que é isso aqui. Mas enfim, vai, vai, vai. Sabia que o tio Paulo falou que ia vir? Sim. O tio Paulo tá ganhando informação pra mim. Ah, é nada. O tio Paulo tá... Ele acha que o tio Paulo é aliado dele. Toda vez que nós vêm aqui, ele fala com o tio Paulo. E eu falei assim com o tio Paulo. Eu falei assim com o tio Paulo. Eu falei assim com o tio. Tio, tio, tio. Tio, tio. Ele buzinando. Vamos ver se tem alguém, né? É nesse lugar. Esse cap... Eu ia falar boneca, pacete. Mas... Esse chapéu aí do meu... O que é isso aí? O que é isso aí? Maria Bre... José Brepeiro, ele? Vem de... Ah, desgrava. Caiu com a minha tire. Rafael dos Santos, Stephens, mandou dois reais. Salve, Afa! Salve, Arua, manda. Salve, Praia Itapema, Santa Catarina. Tamo junto, a nós! É? O amigo Alexandre dos Santos mandou dois reais. Poderia mudar a capital do país para a Goiânia. Cá, 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 cá. Desgramado. Ui, fica, fica escondido. Ah, vou apanhar a minha, desgrava. Ui, é azul, é azul. É azul, é azul, é azul, é azul, é azul. Então quer dizer que o Renan deixou o Renato entrar? Ah, não tem dor não. Ó, é azul. É. Vamos fazer o seguinte. Olha o nosso plano. Escondem, escondem, escondem que tá virando pra cá agora. Vamos fazer o seguinte. Ele vai abrir a porta. No que ele abrir a porta, vai e tranca ele lá dentro. O que que tá comendo lá? É o Jota. O Jota não é. Tava essa porta de madeira aí no peito, se não trancasse lá dentro. Nossa, que fato. Olha lá, olha lá. Olha lá. Não é possível. O bicho é só. Ele vai lá na casa que lá que tá. O bicho é só. Olha lá, ele vai entrando na casa pra ver se não ele tá lá. Entrou. É verdade essa informação, né? Evandro Ruzga... Ruzaki. Abre aspas no chat. O que o Renan não ganhou de AdSense no container, ele tá forrando no celeiro. Faz sentido. Brasil! É verdade. Faz sentido. Brasil! Tá chamando ele de burro. Mostra, viado. Oita, o que que tá fazendo? Vai lá. Que burro. Burro é o C. Ele achou que o celeiro era ali, a janela. E o povo dá pra ver daqui a moto, a moto não o carro. Ih, tongão, véi. Será que ele tá tentando abrir pela janela do fundo? Se ele tentar abrir pela janela do fundo, ferrou o nosso plano? Ih. Olha lá, tudo nosso. Tudo nosso, nada deles, vamos. Olha lá. Não, mas de seis, pô. De seis. De seis. Desgamado veio com a minha moto. Segundo o Renato, o Renan tá entrando pro jogo. Deixa o like aí, molecada. Vambora. Cacete. Derrubou a moto. Derrubou a moto ainda. Mas cara, mas nós tá num bunker aqui, é top. Ninguém vê nós, ó. Só eu vejo eles. Puxa. Ô, 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 ô. Tira esse mosquitinho daí. Gabriel fez o pix de um real. O dia que a VC vir pra Goiânia, vou rodar e te achar tu. Direto mandava DM, mas VCM via as mensagens. É que tem muita mensagem, aí eu não... Fila da mãe. Ai, porra. Vou culpar o Renan DMX. Olha, Jota, que fôlei. Sim, é, irmão. Barulho de AdSense. Mais três palmas? Ha. Barulho de AdSense. Ha ha ha! Barulho de AdSense. Ai, mano, acordar. Ai, mano, acordar. Mano, eu queria entrar, mas... Mano, o chapéu se eu botar aqui, vou ver. Deixa aí, pode ir. Põe na cabeça, gente. Mas não dá com essa cunca aí. Cris feitas mandou 27 reais e 18 centavos. Obrigado pelo donete, meu amor. Tamo junto. Tamo junto. Uma beijoca pra você, Cris. É nóis, minha linha. É nóis. Cortou, mano. Cortou. Vamos ver a felicidade de ver o carro. Põe na barriga. Já põe uma corrente grossa. Já põe uma corrente grossa. Pá, que senão ele vai mostrar o carro. Mas eu acho que ele já mostrou. Aliás, eu não vou falar quem que mostrou isso aqui, né? Nossa, ele abriu. Victor Anu mandou 2 reais. Fala, Victor! Salve. Salve, meu truta. Tamo junto. Espera ele lá pra trás. Oi! Cris Freitas renovou o membro. Por ter se tornado membro, viu, meu amorzinho? Obrigado por tudo, viu, Cris? Deixa ele sair correndo. Espera ele lá pra trás. Calma aí. Não faz barulho não, né? Tenente Victor fez o pique de um real. Sim, é verdade. Goiânia, ela virou uma cidade bastante segura. Porque também o nosso governador deixa a gente trabalhar, né? Aqui é muito difícil você ver um crime pesado. E se você ver... Entendi, hein? Caralho, que foda. Acho isso massa. Feche, 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 feche. Tem gente aqui. Fica aí, seu otário. Ah, meu Deus do céu. Fica aí, seu otário. Fica aí. Legal, mano. Fica aí. Mas o corta-frio não tá lá dentro? Fica na sua caminha, pelo amor de Deus. Fica aí. Fica aí. O que? Mostra meu carro. Posta meu carro daí. Abre aqui. Não, 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 não. Posta. Tá quente aqui, vião. Saiu. Posta meu carro daí. Vê se tem internet aqui. Vê se tem internet. Eu acho que o corta-frio tá lá dentro. Posta meu carro aí. Oi, Ariel. Você gosta de Goiânia, muda para Goiânia. Eu quase mudei. Cheguei até a comentar com o Renato sobre isso. Menos de 24 horas, a polícia já levou todo mundo de arrasta para cima. Então a gente tem a liberdade para trabalhar. E o lema de Goiás é o bandido muda de estado ou ele muda de profissão. A porra menor, já, ó. Ó, malapaca. Renan, tá quente aqui, mano. Sério, tá sem ar, quem, sério. E sobe pra mim, velho. Vai abrir, vai abrir, peraí. Aí, abriu. Ih, quebrou a chave. Ih, perdeu a chave. Quebrou, quebrou a chave agora. Tá de sacanagem. Abre aí, velho. Vai botar a culpa no Renan BNX, né? Abre aí, velho. Vai botar a culpa no Renan BNX, né? Abre aí, velho. Abre aí, mano. Abre aí, mano. Vai botar a culpa da moto que caiu no... Pô, ele vai levar no peito essa porta, tá? Abre aí, mano. Não, cê não falou que cifando que ia pôr a culpa no Renan BNX. É? Ah, vou pôr a culpa da moto na BNX. Sério, vamos negociar. Se negociar o quê? Não tenho negocio, não. Vamos negociar no quê, velho? O que cê tá falando? Nossa, negociou minha moto. Cê falou que ia segurar a bronca da moto, hein? É, meu, quejota cifando. É, cifando nenhuma, não. Vamos ver se... Vamos ver o que que fez na moto. Tá, tá calor aqui, velho. Tá, deixa uma ver a puta que eu... Nossa, mas que risada satânica. Olha, eu vou ali que não sei nada. É, né? Ainda vai deixar quanto tempo aqui? Tá, vamos deixar ali um... Um dia. Oi, Renan, vamos trocar ideia. Não. Tá com sede aí? Eu tô, de verdade. Vamos buscar uma água. Vou pegar água no trinho d'água ali. Pegar água no rodeador. Oi, Renan. Oi, Renan, por favor, viado. É? Cara, mas eu... Tá uma mãozinha ali. Ô, viado. Ô, pela minha irmã. Pela minha irmã. Tio! É, de verdade, Renan. Pela minha irmã. Tá bom, pela sua irmã. Olha, pega aqui na minha mão. Tá bom. Pela minha irmã. Pela minha irmã. Pela sua irmã. Vou deixar ser trancada aí. Vamos sair, louco. Vamos sair. Mano, se fosse o Renan, eu pegaria e olharia pra ver se a chave tá dentro da Dodge Ram. Se tivesse, eu levava essa porta no peito. Aqui é uma Dodge Ram é 3.500 longhorn. É curioso. Ô, falou. Levava no peito. Pô, para de resenha, mano. Pelo amor de Deus. Vocês abasteceram a moto? Pela, Renan. É? Ô, falou. Deu certo, mano. Falou, viu? Já saía com o carro tudo. Já ia tacar esse carro no... Corre na roda. Na BMX, né? Ah, moleque. Deu certo. Deu certo, mano. Fica aí. Nossa boca, agora nós mudamos o sistema da corrente. Você ferrou. Ou ele quebra aquela porta, ou ele vai passar a noite inteira. Vamos embora. Como é que eu vou embora? Vamos fazer o seguinte. Que manter cárcio privado na pessoa também não é muito gostoso, né? Mas é por... Lógico que é. Nada a aprender. Oi! Oferta? Qual? Ficar com a Ferrari até o final do ano. Ficar com a Ferrari até o final do ano de graça? Não! Ficar com a Ferrari até o final do ano de graça? Não! E você exclui os vídeos que você gravou agora? Então... Então pera aí, calma aí, calma aí. Calma aí, essa proposta é boa. Calma aí. Você deixa ficar com a sua Ferrari até o final do ano? Isso, mano. Você não posta o carro que é? Não, não. Eu vou a Skug, juro, viado. Vai sim. Tá, então vamos fazer assim. É garantia. O seu carro volta, chega quando, a Ferrari? Chega mês que vem. Então tá bom, mês que vem nós volta então. O que você jogou lá? Vamos fazer assim. Cara, eu acho que o corta-frio tá lá dentro, mano. Eles vão cortar isso aí, velho. Não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Vamos ali na... Agora BMG. Agora é bonzinho. Vamos... Tem um vizinho aqui. Vamos lá pegar uma água pra ele, né? Pegar uma água. Não vamos deixar ele ali o tempo todo também, não. Ele não vai conseguir abrir. Compre um McDonald's já pra ele, então. Vamos pegar uma quente e uma gelada. Vamos ali que tem... No final da estrada aqui tem a casa do vizinho. Não é pegar uma... Não trouxe água, não trouxe nada, né? Isso não, velho. É doido. É emoção. Então, aí, senhor, cara. Pegamos o Renato. O gramado foi com a minha moto. Derrubou. Derrubou. Passa, agora a água até aí. Eu quero. Imagina ele que tá lá. O que é de eternite. Olha lá. Estamos indo embora, falando. Deve tá escuro lá dentro, cheio de... Tá certinho, velho. Certinho, plano. Furioso, né? Ele tinha achado que ia dar certo, velho. O Nando caiu com a moto. O que ele falou? Ele caiu com a moto e falou assim, vamos colocar a culpa no Renan VXX. Ele que vai assumir sua broma. E o Jota aqui? Que se foda? Olha, tá implorando ali agora. Vai na casa do vizinho aqui, ó. Tem uma casa logo ali, ó. Que o pai conhece o dono. Então a gente pede um copo d'água ali pra ele. Mandou dois reais. Deu levar, foi lá. Oi! É uma longhorn. É uma limited longhorn. Ai, velho. Consegui, má água. Oi! Salve, Leo! Tá frio, N chega, P, que o carro é muito grande. O pão do sítio é assim, né? É, é. E um ajuda o outro, vai indo. Aí eu vou tomar um golinho antes, né? Não sou boa, calma. É no bico! A mãe pegava e falava que se tomava as coisas no bico e colocava na geladeira, azedava, né? Imagina o calor que o Renan tá sentindo lá dentro, né? Toma uma agunha, ó. Aí, Renan, se a gente estiver assistindo esse vídeo, ó. Ó que sede gostosa. Nossa senhora. Ele vai tombando a moto, eu vou tombando a moto. Ó o Carbo aí, ó. Salve, LF! Cara, eu tinha levantado essa suspeita também, mas depois de um tempo, eu acho que não. Eu acho que é isso aí mesmo. Porque eu vou chegar também, depois desse vídeo aqui, a gente, eu vou... Algumas coisinhas eu comecei a apurar. E aí, vocês vão entender. Na antiguidade era cowboy, era o... Era o... Paraguai, apelido. Era mesmo. Vamos guardar um pouquinho pro Renato, né? Vamos guardar um pouquinho, vai. Guarda no Stone. Guarda no Stone. Não, mas vou guardar um pouquinho pra ele que também... É maldade, né? Mas aí, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Tá aqui, ó. Renatinho, tá nas nossas mãos agora, não vai deixar ele trangar até a hora que quiser. Já saiu uma negociação. Ele falou o quê? Falou o quê? Que ia apagar os vídeos. Ia apagar os vídeos. Eu duvido muito, tá? Renato é viciado por vídeo. Ia deixar a Ferrari até o final do ano, só que ela vai chegar só daqui um mês. Eita. A Ferrari ainda não é em volta daqui um mês. Mas agora, né? Vai lá negociar com ele. Vai que nós conseguimos alguma coisa, né? Fala, Renato, deixa eu postar meu carro em paz. Para de vir atrás de mim. Para de vir atrás de mim e deixa eu gravar meu carro em paz. Mas é isso, né, cara? Então vamos lá levar essa água aí pra ele. Pelo amor de Deus, algum editor troca essa foto aqui embaixo do Renan. Não dá. Bora negociar. E é nóis. Oi. Ele viajou com uma rã branca, postou e apagou. Então, não faz muito sentido isso aí, Alexandre. Por quê? Porque eu tava junto com ele quando ele foi viajar. Ele viajou de avião. Como é que ele viajou lá pra Gramado e a rã tava lá? RACINHO! Junti. Fui. RACINHO! RACINHO!